Bom dia Brasil, bom dia mundo. Então nós levantamos hoje, né? Eu levantei às 10 da manhã aqui na casa do... do marido da Samanta. É pobre fora, né gente? Pobre levanta na casa dos outros. A primeira coisa que ele quer fazer é comer, né? E aí eu vim caçar alguma coisa pra comer, pra tomar um café. Aí eu vim aqui na cozinha, né? Preparei o café nessa cafeteira de rico. Porque isso aqui é de rico, tá vendo? De rico. Nunca vi na minha vida uma coisa dessa. E botei o pó, fiz a água, tudo. E pra ligar? Nada de ligar, gente. Levantei às 10 e meia da manhã, pra não acordar ninguém. Aí eu, muito fina, fiquei aqui conversando com essa cafeteira. Eu tive um papo muito sério com ela, quase duas horas e meia pra dar um papo sério com essa cafeteira, gente. Ai, me irritei. Eu falei, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque, gente, pobre sem café é igual. Pode não ter nada na casa do pobre. Mas um cafezinho e uma suquinha tem que ter. Ai, aí o marido da Samanta levantou. Só fui ali e apertou esse botão, gente. Esse botão, filha da pomba. Pra não falar outra coisa. Filha da pomba. Era só esse botãozinho. Aí vem Samanta, nervosa com a cara. Acordou agora, ó. Toda inchada. Toda inchada, gente. Muito dormida. Dormiu demais. E falou pra mim, Gê, como você não conhece a cafeteira? Eu falei, nunca vi ela. Nunca me viu. Nunca vi ela. Aí diz que eu quero andar muito inteligente. Não, mulher da parte nesse botão e nesse botão. Ela não. Teu marido apertou só nesse. Nem ela sabe. Você é pra ele que me serve o café? Nem ela sabe mexendo na cafeteira de rico. Vem falando que tinha que apertar dois botões. Eu falei, mas como esse marido sabia que apertou um botão? Toma com a minha cara o bofe. E tamo aqui, né? Nesse bom dia maravilhoso. Bom dia em companhia. Pô, me acordar cedo pra ir pegar o ônibus, o metrô pra ir trabalhar. Então eu costumo me acordar cedo, né? Coisa de... Aqui é o jardim. A latazinha. Agora a gente vai esperar a Samanta fazer o café da Xuxa, que ela vai fazer a mesa. E a Samanta gosta muito de comer muito bem. Água de coco, frutas, pães de vários tipos. Bolo, nossa senhora. Isso é mentira. É um café colonial misturado com Ceará. Porto Alegre e Ceará. Mentira. Eu sou digna de um pedaço de tapioca. Se tem um estômago de passarinho, essa menina me quer assistir. Toma esse suco, gente. Eu tô pura acidez, levantei cedo, tô pura acidez, tô puro ácido, louca. Nós somos rica! Rica! Pobre é fuga, né, gente? Eu cheguei aqui, só tinha pão duro na casa do Bob. Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos umedecer todo o pão, cortamos tudo. Aí a gente colocou ali no forno de 180, olha lá o forno, 180 graus. Ó, 180, viu, gente? 180 graus. Aí a gente veio aqui, ele ficou perfeito, como se tivesse saindo agora da padaria. Aí a gente colocou roast beef, queijo e manteiga. E arrasando no recheio, né? É, ó. Aí a gente vai voltar ali pro forno de novo rapidinho. Só pra... Pra... Ó, só pra... Pra... Abre a ligada. Só pra aquecer um pouquinho. Só pra aquecer mais um pouquinho. Gente, tem que tomar cuidado com o meu decote, porque falaram que meu peito apareceu, viu, gente? Não foi... Não foi de propósito. Fecha aí. Aí, gente, eu fervendo com ela ontem e o bico do peito... No diário de ontem, né? Só que, gente, não foi de propósito. Eu tô passando... Não foi. É que a gente tava natural também, né, amiga? Porque o diário a gente pega assim, ó. Tipo assim, com dor. É. Né? É assim, ó. Vocês podem ver. Aí, então, você pega o pão duro, umedece na água, bem umedecido. Joga no forno com 180 graus cells, né? E deixa uns 5, 6 minutos, olha de novo. Aí, você vê que tá ficando quase crocante. Bota de novo no forno, de novo, pra não queimar. Aí, quando você vê que ficou do jeito que você quis crocante, igualzinho de padaria, você viu, né? E a gente não perdeu o pão. O pão, ó. Né? Com queijo e roast beef. Ai, que delícia. Ó o pãozinho crocante. Vai levar pro baú? Vai, eu vou. Hum. Hum. Ó o barulho. Hum. É o pão adormecido, aquecido no forno, como eu falei naquela hora. Hum. Hum. Mas olha que delícia de dentro. Pular ali fora, bota uma roupa e vocês vão pular ali fora. Ai, gente, tá uma delícia esse pão. Aí, depois eu vou comer um só com manteiguinha. A gente fez só com manteiguinha, Nilta. Vai, eu vou comer agora. Hum. Ai, Loro José. Só dos cachorros, Loro José. Não. Não, 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 não. Ai, meu Deus, eu vou comer. E é sempre que eu vou fazer uma Ana Maria Braga, né? Nossa, é delícia. Se tivesse um negócio de uma receita aí, fazer uma receita acertando. Hum. Olha o meu. A cozinhe de rica é outra coisa. Até a comida é gostosa, né, mona? Bom dia a todos, bom dia a todos, eu vou mandar um pedido de janeiro, eu vou tomar meu café da manhã. Quebra maior de rico? Não tem nada pra você pegar, gente. É ignorante, né, brasileiro? Moço, desculpa aí, mulher, mas como é que abre? Como é que abre? Aperta, dá licença, ele é rico, rico! Aperta, dá licença. Não, não é?